Já está aqui no município de Rolim de Moura a carreta da mamografia, um exame que para a mulher é de suma importância que se realize. E aqui no município de Rolim de Moura vai acontecer esse exame, a carreta já está por aqui, mas quem vai explicar um pouco mais sobre esses atendimentos é a Janete Lins, que é a diretora aqui da clínica da mulher, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto para a gente que está acompanhando a programação. Janete, a carreta já está por aqui, o atendimento não começa hoje, mas sim a partir do dia 23. Isso, bom dia. A carreta já está no município desde sexta-feira. Esse ano o atendimento vai ser aqui na clínica da mulher, duas outras vezes o atendimento foi na pista de kart. Nós estamos fazendo de tudo para que aconteça aqui na clínica. Aí a partir de amanhã começam os atendimentos, a gente já conseguiu as tendas, as cadeiras, o lanche que é exigido para os pacientes, que é as pacientes que vêm fazer a mamografia, e a gente vamos dar o lanche de manhã e à tarde, né? E são uns exames muito importantes, exames de rastreamento. A nossa demanda é atender 200 mulheres aqui, 100 mulheres em 9 estrelas a partir da semana que vem. Mas nós conseguimos fazer, conseguimos ainda fazer mais cadastro, porque a gente está conseguindo uma parceria com os de Paraná, para que elas consigam atender a nossa demanda. Até enquanto tiver mulheres de 40 anos a 69 anos, a gente vai levar para a de Paraná ou vamos trazer a carreta aqui para ficar mais dois ou três dias com a gente. Mas amanhã aí vai ser o atendimento oficial. Anete, essas mulheres que serão atendidas amanhã, quais são as idades delas? Até que idade, na verdade? De 40 a 69 anos. Essa é a mamografia de rastreamento, é uma prevenção contra o câncer de mama. Essas mamografias não precisam ser encaminhadas pelo ginecologista ou os pacientes, certo? Aí elas são feitas, são mandadas para a de Paraná. Caso dê qualquer alteração, o próprio hospital do câncer de Paraná liga para a paciente, para voltar lá, repetir o exame, fazer a ultrassom, para fazer um acompanhamento. Essa é a prevenção do câncer de mama. Agora, uma outra situação, por exemplo, a mulher, ela só vai ser atendida aquela que já está agendada. Chegar aqui amanhã, não, eu quero ser atendida, eu quero agendar, isso não vai acontecer. Então, só vai acontecer se faltar alguém, certo? Porque nós estamos fazendo o cadastro de todas as mulheres que estão procurando. A gente já tem umas 120 mulheres na fila de espera. Por quê? Nós seguimos atender à noite, mas como não pode atender à noite por causa da epidemia, então nós diminuímos um pouco nossas vagas. Mas é isso que eu já disse, que se nós não conseguirmos atender toda essa demanda, ou a carreta volta a atender para nós mais dois ou três dias, ou a gente vai pegar todas essas mulheres que nos procurarem e levar em Giparaná para fazer a mamografia de rastreamento, sem ter que ter o pedido do ginecologista. Então, vamos lá.